Pílulas de espiritualidade juntos contra o coronavírus Bem precioso A vida é um bem precioso que Deus nos concedeu Diante de dores e sofrimentos, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados, desesperados e pensamos em acabar com tudo Não se iluda, a morte não existe Ao contrário do que muitos acreditam, vários daqueles que chamamos de mortos voltaram para nos relatar sua jornada após a morte do corpo físico Por isso, se a dor for insuportável, peça ajuda para familiares, amigos, profissionais da saúde O espiritismo nos traz um antídoto para a visão materialista de que a morte é o fim de tudo O benfeitor espiritual Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos alerta Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB e da Rádio Rio de Janeiro no enfrentamento do coronavírus A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro 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 Rádio Rio de Janeiro